Olá, tudo bem? Vocês lembram do vídeo que a gente começou a nossa construção? A gente fez o Pegawil! E hoje a gente vai continuar a nossa obra! E vai usar o Slime junto! Me dá! E eu que vou comandar toda essa obra! Você pega a gala, pessoal! Então vamos começar logo! Mas onde está o capacete de vocês? Agora sim! A gente vai precisar de muito tijolo para fazer piscina! Oh, Pepe, eu fiz um montão de tijolo para você! Obrigado! Nossa, professor, se vai dar certo! Que tesouro, menina! Tijolo! Gente, agora eu vou fazer a decoração da piscina! Pedro, chegou o carregamento de silêncio para você! Vamos começar a terminar o torcimento! Nossa, parabéns, Pepe! E eu terminei todos os tijolos! Parabéns, Pepe, parabéns, Pepe, eu também estou falando também! Mas o que tal vocês fazerem essa aventura aqui? Legal! A princesa vai fazer a Damaque com essa parte do dedo! A senhora se montar, você vai estudar a piscina! E aí, vocês conseguem ir... É só para dar prazer! Tá bom, vamos lá! Um, dois, três, vai! Terminou! E aí, pessoal? Conseguiram ir! Mas mesmo se não conseguiram, deixa aquele like! Bom, se vai gostar de se dar certo, vou... Agora só falta o tijolo! E aí, pessoal? Gostaram? Ficou linda a nossa piscina, né, gente? Sim! Eu adorei! Parabéns, pessoal! Ficou muito bem! Obrigada! Pessoal, agora só pode a gente fazer uns acessórios! E depois coloca o Pau Cisby aí, menina! Gente, eu vou fazer uma rua para o caminho da piscina! Gostaram da minha rua, pessoal? Pessoal, vocês vão fazer a calçada na piscina! Nossa, pessoal! E aí, pessoal, gostaram da nossa piscina? Sim! Gente, esse daqui é o meu patinho, que ele é uma boia! E essa daqui é a minha bolinha, e essa daqui é uma boia também! Aqui tem um baldinho, uma pá e um macarrão! Macarrão, menina! Mas isso não é de comer, não! Não, é para nadar! Ah, bom! Aqui tem uma escadinha, e aqui tem a minha pista, ela está meio com um baldinho, porque é para ir na piscina! Gostaram? Gente, esse é o meu macarrão, ele é cinza, essa é a minha escasinha, também é cinza, esse é a minha boia, sempre aqui, esse é o meu bolso, e esse é a minha passinha! Vocês gostaram? Ficou muito lindo, né, pessoal? Ficou mesmo, Ladu! Agora só falta água! E slime! Tudo bem, pessoal! Vamos lá! Chegando, slime! Chegando! Chegando, slime! Chegando! Cuidado aí, pessoal! Opa! Só isso, Reginaldo! Precisa-se mais! Vai cair! Foi no meu braço! Comigo! Ficou nele, ficou! O que é mais? É muito pouco! Precisa-se mais! Vocês querem mais? Sim! Então toma! Deputado! Eu tô conseguindo a presença! Deputado! Eu tô conseguindo a presença! Ah! Ah! Tá aqui! Vê tem o arme de água podre! Sim! Gente, eu adorei isso, né? Você vai me dar uma coisa enorme que eu fiz. Uma Big Slime. Gente, a gente vai arrumar a nossa piscina, porque destruiu aqui. Pessoal, esse foi o nosso videozinho de hoje. Vocês gostaram, vocês? Eu adorei fazer piscina de slime com Play-Doh. Não é só por doar, perda o mil. E vai ter mais um vídeo que a gente vai fazer na sua casa. Pensei, até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Tchau, tchau, tchau.